Fala pessoal, Silveira na área com mais um vídeo pra você. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de 2023, tá galera? E vou falar a respeito da Nubank, que chegou aumentando o limite de inscrito aqui do canal com o nome negativado, é isso mesmo. Então se você tem conta na Nubank, cartão de crédito e quer saber mais como foi esse aumento de limite, fique comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o print e vou te informar como foi que esse cliente fez, tá? Como ele conseguiu esse aumento de limite no cartão de crédito com o nome negativado. Mas antes, já quero pedir teu like aqui nesse vídeo e também a sua inscrição, tá galera? De forma totalmente gratuita. Fazendo isso, você mostra pro YouTube que o conteúdo é de relevância, ok? E motiva a gente a estar trazendo pra vocês cada vez mais vídeos. Mas antes de começarmos aqui a falar a respeito do assunto referente a Nubank, quero deixar na descrição alguns links para abertura de contas mais cartão de crédito, ok? E vou deixar também disponível aqui no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de WhatsApp pra você participar de forma totalmente gratuita. Lá você pode interagir com os demais participantes e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, tá galera? Então após esse vídeo, corre lá e participe de forma totalmente gratuita. E agora sem mais enrolação, vem comigo conferir o print do inscrito aqui do nosso canal referente ao aumento de limite no cartão Nubank. Bom galera, esse comentário é com base em um vídeo que eu fiz recente falando a respeito do limite extra da Nubank, né? Que alguns clientes após fazerem o pagamento aí do limite extra utilizado receberam esse valor de volta, só que no cartão de crédito. É isso mesmo, tiveram aí um aumento de limite no cartão de crédito, ok? Se você não conferir esse vídeo, vou deixar na tela final pra você assistir e ver como foi esse procedimento de aumento de limite no cartão também, tá galera? Então sem enrolação, tá aí na tela pra você o print do nosso inscrito, né? Que teve aumento de limite no cartão de crédito, mesmo com o nome em restrição. Algo bem raro aí, né? Vindo da Nubank, né galera? Mas realmente ela teve esse aumento de limite. E o print dela fala o seguinte, Tá aí pessoal, como vocês podem ver, né? Essa escrita aqui do nosso canal, ela tinha um limite de 400 reais, né? Que é geralmente o que o Nubank libera pra alguns clientes, né? E aí ela conseguiu 537 reais de limite extra para pagar boletos. Foi lá, utilizou o limite, né? Fez o pagamento e logo em seguida esse limite voltou como limite no cartão de crédito, né? Agregado aí aos 400 reais. E como falei galera, o que mais chamou a atenção foi referente aí à negativação, né? Como ela mesmo mencionou, está com o nome em restrição. Porém, mesmo assim, a Nubank decidiu aumentar o limite do cartão de crédito. Então pessoal, esse vídeo, ele é bem parecido com o vídeo anterior, né? Onde algumas pessoas tiveram aumento de limite no cartão de crédito por utilizarem e pagarem em dia o limite extra para boletos. Só que eu achei interessante aqui compartilhar esse vídeo por conta dessa cliente estar com restrição, tá? E se você de repente aí, está com sua conta da Nubank, né? abandonada, não está utilizando, eu te aconselho você entrar no aplicativo e conferir se de repente, né? Posso ter algum aumento de limite aí para você, né? Até mesmo se você tiver com alguma restrição. De repente, pode estar disponível no aplicativo esse limite. Ou se você mesmo já utilizou o limite extra da Nubank e ainda não conferiu o seu aplicativo, né? Para saber se o limite estava disponível novamente ou se esse limite extra para boletos foi convertido em limite no cartão de crédito. Bom pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje um vídeozinho rápido apenas para compartilhar com vocês essa informação que eu acredito que é de grande importância para muitos de vocês, tá? E não se esquece de comentar aqui abaixo se por esses dias você teve aumento de limite no seu cartão de crédito da Nubank, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo que assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. um forte abraço e até a próxima! Música 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 Música